O problema não é o partido. Nunca alteraram. Os valores estão lá. O que alterou é o comportamento de muitos de nós, por ganância, por desrespeito, por falta de amor próprio e por falta de patriotismo. Então o problema não é o partido. O problema somos nós, é cada um de nós. É o que cada um de nós faz por esse partido. O que faz pela nossa nação. Como falar do nosso povo se nós não temos coragem de ajudar a resolver o problema? Se cada vez que alguém vem ter conosco somos arrogantes? Muitos só querem funções. Também é verdade que outros só querem salário. Não querem trabalho. Então temos que ter coragem, camaradas, de começar a fazer esse trabalho. E vamos começar pelo interior do próprio partido. Nas próximas eleições internas, vamos avaliar bem quem são os nossos candidatos. E vamos pôr à frente do partido aqueles que de facto, de forma abenegada, se dedicam à resolução dos problemas do nosso povo. Aqueles que tiram a camisola, que não têm medo de estar debaixo do sol, que lutam no dia a dia com o nosso povo para resolver os problemas. Esses são os camaradas que têm que liderar o partido. Temos que acabar com esse oportunismo de ser filho deste, sobrinho daquele, afilhado do outro, para chegar à direção do partido. Tem que chegar à direção do partido aqueles que são os nossos melhores militantes. E aqueles que se servem das suas funções, para pôr lá os filhos, os sobrinhos, os filhos do irmão, têm que ter vergonha. Abaixo o nepotismo! Abaixo a bajuração! Abaixo! Abaixo!